E aí pessoas, eu sou o Tio Fels, e pra quem não sabe, a Disney agora tá com um novo desenho, chamado The Owl House, que eu até já tinha feito um vídeo falando dele, que pra mim esse ia ser o único vídeo falando de The Owl House aqui no canal. Mas eu gostei tanto desse desenho que eu resolvi trazer uma análise do primeiro episódio. Então se você ficou afim de assistir The Owl House, vai no primeiro link aí na descrição, que você não vai se arrepender. E aproveita e deixa seu like aí no vídeo e se inscreve aqui no canal que isso vai me ajudar muito. Agora bora começar o vídeo. O episódio já começa com uma bruxa lutando com um dragão, e ela começa a fazer um discurso, falando pra não subestimá-la. E praticamente isso tudo era só uma história que a Luiz tava contando pro diretor e pra mãe dela. E ela tava lá na diretoria por ter feito algumas coisas meio aqui estranhas no colégio. Aí a mãe da Luiz fala que admira a criatividade dela, mas que isso já tava saindo dos limites, e que a Luiz ia ter que passar o verão dela em um acampamento. Pra ela poder separar a imaginação da realidade. Meu Deus, deixa a menina... E lá ela teria uma chance de finalmente fazer amigos de verdade. Porque os amigos que ela tinha era da própria imaginação dela. Aí a mãe dela sai e fala pra ela mandar mensagem quando chegar no acampamento. E quando a Luiz vai pegar o livro que tava na lixeira, do nada aparece uma coruja com ele. E ela vai correndo atrás e acaba achando uma casa abandonada. Que se fosse eu, eu voltava pra trás. Mas não. Mesmo assim ela vai e entra. E quando ela chega, acaba se deparando com um monte de coisas estranhas. Mas a Luiz consegue pegar o livro dela e sai correndo. Mas ela vê que não tá mais na Terra, e sim no mundo dos demônios. E ela acaba fazendo amizade com aquela bruxa, mais conhecida como a Mulher Coruja. Que na verdade é uma criminosa daquele mundo. E aquele guarda fala que vai prender a Luiz. Por ela vender coisas com uma criminosa. Mas eles acabam fugindo. E a Eda, que é o verdadeiro nome daquela bruxa. Acaba explicando que os mitos que os humanos tem na Terra. Acabam se tornando real no mundo deles. E a Luiz pergunta se tem como a Eda ajudar ela a voltar pra casa. Mas só se a Luiz ajudar a Eda também. Eles acabam chegando na casa da Coruja. Que é a casa da Eda. E encontram o rei, que também é amigo da Eda. E ela fala que só ia ajudar a Luiz a voltar pra casa. Se ela ajudasse eles a roubar uma coroa pro rei. E eles acabam chegando no lugar onde a coroa tá. Mas a Luiz encontra alguns prisioneiros. Que estão presos lá por fazerem basicamente nada de errado. E um dos guardas acabam chegando lá. E ele fala que em breve a Mulher Coruja estará nas mãos dele. E pega um dos prisioneiros. Falando que não há lugar na sociedade pra os que não se encaixam. E quando ele sai, a Luiz fala que vai tirar eles de lá. Mas ela acaba não conseguindo. E a prisioneira fala pra ela sair o mais rápido possível. Antes que fiquem igual eles. E finalmente eles chegam no lugar onde a coroa tá. E quando a Luiz vai pegar a coroa... Era uma coroa do Burger King, velho. Da hora, da hora. Gostei da referência. Aí aquele guarda aparece e acaba cortando a cabeça da Eda. Meu Deus! E ainda pra melhorar, o cuzão vai lá e amassa a coroa do rei. Véi, eu odeio esse cara, mano. E pra completar de vez. Ele tinha feito tudo isso só pra sair com uma Eda. Tipo, por quê, mano? Mas a Luiz acaba fazendo ele mimi. Mas no mesmo instante o bicho acorda. Aí elas tentam fugir. E acabam libertando aqueles prisioneiros. Mas pelo visto, aquela fuga não deu certo. Aí a Eda dá a chave daquela porta pra Luiz poder voltar pra terra. E manda ela ir embora. Aí o X1 do século vai começar. Da Eda e aquele guarda gadão. Mas a Luiz volta e pergunta por que aqueles prisioneiros ainda não fugiram. E eles falaram que se eles fugirem, aquele guarda gadão vai pegar eles do mesmo jeito. Mas a Luiz fala que isso não vai acontecer. Porque ninguém deve ser punido por ser você mesmo. Aí todos resolvem atacar aquele guarda gadão. E não é que eles conseguiram? Aí tudo fica bem e eles voltam pra casa da coruja. E como elas tinham um trato, a Eda ia fazer a Luiz voltar pra terra. Mas ela viu que não era isso que ela queria. E decide ficar. E ela e a Eda acabam fazendo um novo trato. Que se a Luiz trabalhasse pra Eda, a Eda ajudaria ela a se tornar uma bruxa. E no finalzinho do episódio, a mãe da Luiz manda uma mensagem. Perguntando se ela chegou bem no acampamento. E ela responde que sim, ela tá bem. E o episódio acaba. Então foi isso. Se vocês quiserem que eu traga mais análises de The Owl House. Deixa seu like aí no vídeo e se inscreve aqui no canal que isso vai me ajudar muito. E se você ficou afim de assistir mais episódios de The Owl House. Sem eu ficar analisando com a minha voz chata. Vai no primeiro link aí na descrição. Então é nóis, falou e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri